E o busto do Pelézão Salve rapaziada, tudo bem? Henrique aqui de novo com mais um vídeo para o canal Gol Aos 90 E hoje é um dia especial, estamos aqui no bairro da Moca Em São Paulo, na Rua Javari Porque hoje vamos acompanhar um jogo da Juventus Juventus da Moca, né? Famosa aqui em São Paulo Juventus e São Bento pela Série A2 do Campeonato Paulista Vocês viram que eu passei na loja da Juventus, né? Mas a camisa estava muito cara, R$170 E nem tinha a camisa número 1, só tinha a branca Então eu resolvi não comprar, né? Mas é isso, o importante é que a gente vai acompanhar o jogo de hoje Juventus em 11º lugar da Série A2 São Bento está um pouco mais acima na tabela Já na zona de classificação E a Juventus precisa ganhar de qualquer jeito Para conseguir os 3 pontos e entrar nessa zona Dos 8 melhores colocados, fechou? Então já deixa o seu like aí embaixo Se inscreva no canal Ativa as notificações e compartilha bastante esse vídeo Com os seus amigos, fechou? Então é isso, sem enrolação Bora conhecer a Rua Javari Estádio da Juventus Bora para o vídeo Bom, essa daqui é a frente do estádio Na Rua Javari, ó Bilheteria Estádio Conde Rodolfo E o bairro da Moca Inclusive fica bem longe da minha casa Ele fica pertinho do centro de São Paulo Na Radial Leste Mas consegui chegar aqui domingão Sem trânsito em uma horinha E daqui a pouco a gente vai entrar Um movimento bom aqui na frente já O pessoal chegando Tocando música no carro Promessa de jogo bom hoje, né? Porque como eu falei Juventus precisa de qualquer jeito Da vitória Para entrar na zona de classificação da Série A2 Ó, para vocês terem uma ideia de quanto eu paguei Eu peguei arquibancada, ó Paguei R$20,00 A R$6,10, né? Obviamente, mas eu pago inteira E os outros espaços, os outros setores, ó Coberta R$50,00 com a R$6,25 Só que aí já é demais, né? Peguei arquibancada para acompanhar a festa da torcida Não sei quantas pessoas vão estar aqui hoje No estádio da Rua Javari Mas o movimento uma hora antes do jogo já é bom Bom, e para quem não sabe, ó A Juventus é conhecida como Moleque Travesso Tem o mascotinho dali Desde 1924, esse time E o Pelé fez o gol mais bonito da carreira dele Nesse estádio Que ele deu três chapéus seguidos nos jogadores de linha Mais no goleiro E fez o gol Não foi filmado Por questões de, enfim Esse jogo não tinha sido transmitido Era uma época que nem todos os jogos eram transmitidos facilmente Mas fizeram uma recriação desse gol em 3D E depois eu vou ver se eu coloco aí para vocês darem uma olhadinha Mas, inclusive, tem uma estátua do Pelé Aqui dentro um busto do Pelé aqui dentro em homenagem a esse gol Já aqui dentro do estádio, ó Na área que eu passei já o ingresso, né Tem uma lojinha aqui com produtos retrô Ali Acesso à Série B do Campeonato Brasileiro de 1997 Foi o ano que eu nasci O Juventus da Moca jogou a Série B do Brasileirão E aqui O busto que eu falei do Pelé em homenagem ao gol dele Eu vou ali mostrar para vocês de pertinho Bom, está aqui então Ali atrás A escrita do Acesso à Série B E o busto do Pelézão Com a camisa do Peixe Vamos ler o que está escrito aqui, ó Homenagem a Edson Arantes do nascimento Rei Pelé, atleta do século XX Que em sua grandiosa carreira de jogador de futebol Marcou o gol mais bonito de sua carreira No jogo Juventus e Santos No estádio da Rua Javari No dia 2 de agosto de 1959 Então, em agosto de 2016 Fizeram esse busto aqui para o Peléz E aqui do lado também tem outro busto Em homenagem ao grandissíssimo Clóvis Nosso professor Que vestiu com garra a camisa do Juventus Coletividade Juventina Setembro de 1974 Então, tem dois bustos aqui Muito importantes Na frente da sede da Juventus Da Moca Consegui até achar a camisa de jogo ali dentro Aqui estava bem mais barato do que na outra loja Porque aqui é a loja oficial do clube Então, camisa da Juventus De boa, linda, maravilhosa Grenar Então, agora vamos para o jogo caracterizado E mais uma peita para coleção, né? Sejam muito bem-vindos, então Ao estádio da Juventus da Moca Na Rua Javari Ó, o São Bento já está aquecendo aqui no gramado Como vocês podem ver ali, ó Juventus Campeão Brasileiro Taça de Prata de 1983 A Taça de Prata de 83 que eles se referem É como se fosse o Campeonato Brasileiro Da Série B Então, o Juventus jogou a final contra o CSA No jogo de ida Tomou 3x1 fora de casa As chances de virar Estavam praticamente nulas, né? Na verdade Só que aí, no jogo da volta Não aqui Jogaram lá no Parque São Jorge Venceram por 3x0 E aí conseguiram conquistar o título Pô, agora uma coisa O que está acontecendo com esse campo aqui, hein, mano? Olha só Essa lateral Está parecendo um pasto, velho Bom, vamos ver como é que os jogadores vão reagir jogando por esse lado Organizada do Juventus já arrumando as coisas ali, ó Setor 2 La Famiglia E mooca Breia alguma coisa Eu não consegui entender Mas É ali que fica a organizada Atrás de um dos gols E é lá que a gente vai tentar filmar mais de perto, né? Porque é ali que está a torcida mais raiz E entram os dois times em campo São Bento e Juventus São Bento de azul, obviamente E Juventus de grenar Camisa vinho Pelo Paulistão Série A2 Bora pro jogo Ó Pra quem acha que não tem torcida visitante Tem bastante torcida do São Bento ali, ó Passinho pequeno, mas eles estão ali É isso Atrás do gol Na organizada do Juventus Da hora demais Rapaziada xingando o goleiro ali louco Vai sofrer, né? E quem está sofrendo também é o gramado ali Olha isso, mano Mas é isso Bola em jogo Aqui na... Não Me enganou Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Juventus e São Bento Pela Série A2 do Campeonato Paulista Cruzamento Tira o zagueiro Pareceu muito bem E ó Tá chegando, hein? A galera tá chegando, moleque É da hora, moleque É da hora, moleque E a falta é perigosa, hein? Nossa, ele cobrou na barreira, velho Aí não dá, mano Foi falta, hein? Que jogada Cruzamento Olha Chegou em cima o zagueirão pra tirar E a finalizar, hein? Pra cima o Juventus Da hora que o cara veio com a camisa da Juventus, né? Mas acho que veio da Juventus errada Só acho Que ele veio com a da Juventus errada Mas no final acaba dando na mesma, né? Itália, Itália Juventus, Juventus Quem pode ir na festa Escanteio pra Juventus Cobrado Toque de cabeça pra fora Passou demais o zagueirão Valeu Foi bem, foi bem Juizão foi conversar com o Gandula lá, ó Pra ensinar como é que ele põe a bola Pô, o Gandula Sazer, velho O cara dá pistola aqui com o Juiz Desvio Será que não foi pênalti, velho? Não sei não, hein? A torcida do São Bento Puta com bandeirinha Que ele deu escanteio Escanteio, moleque Escanteio Nossa, velho Se ele não toca de cabeça Já era Que ele ainda não toca de cabeça Mas no Brasil Só um bairro da rosa Vai roderurs Cause' saque de cabeça Ele tem seu bairro Que ele quer dizer Que ele aprende Que ele tenha Que ele não toca de cabeça Que ele não toca de cabeça Que ele não toca Não sei não, hein? Que ele ainda toca de cabeça Que ele não toca de cabeça E degradam Que pancada, moleque, tá maluco? Eu vi essa bola no ângulo, velho. Valeu. Parei pra tomar minha aguinha aqui porque tá muito quente. E o jogo não tá muito bom, não. A torcida tá fazendo uma festa linda, mas não tá correspondente aos dois times. Apesar de que a Juventus tá atacando mais, filho. A travão na trave, né? Valeu, valeu. Que pancada, moleque. Começou a apertar o Juventus, hein? Final de primeiro tempo aqui no estádio do Juventus. 0x0 Juventus e São Bento. Agora, Força Juventus. E o São Bento também não tá bom muito, não. Espero que melhore no segundo tempo pra pelo menos ter um gol e ver a festa dessa torcida linda da Juventus. Aqui na rua Javarim. Aliás, me perdoem se às vezes eu falar da Juventus, do Juventus. Eu ainda não tô acostumado, então às vezes eu falho. Perdoem. Bom, agora em intervalinho a galera descansa um pouco, né? Pô, o primeiro tempo inteiro cantando sem parar, mano. Não pararam um minuto. Bem demais. Então agora, geral, descansando, porque no segundo tempo tem mais. Começa o segundo tempo na rua Javarim. Para Juventus e São Bento. 0x0 por enquanto. Bora pro jogo. Moleque travesso, tem o que ganhar. Quase de gol do São Bento, viado. Tá maluco. Olha o cabeçado, veio pra fora, moleque. Valeu. Primeira chegada perigosa da Juventus. No segundo tempo. Agora aumentou o sol aqui, hein? Mas vai chover também. Todo jogo que eu vou chove, mano. É inacreditável, mano. É inacreditável, mano. Bem demais o zagueiro, ó. Uma loucura como essa eu nunca vi. E só entende quem tem coração verá. Juventus, Juventus. Uma loucura sem igual. Pô, eu não encontro dessa música, velho. Já escudo Deus que vai, né? O menino, a mãe, eu já sabe que não tem essa música. Mas a versão que a torta da Juventus fez, do Juventus fez, ficou sensacional, né? Na moral, curte demais. Eu bati ainda no tambor. Chuta! Chuta! Chuta pro gol! Pra fora! Chuta! Chuta alto demais, velho. Grande chance perdida. Finalzinho do jogo já. Juventus aperta, mas não tá rolando. E moeou. E zolou! Quase acertou a cabeça da moça, velho. Teve a chance de matar o jogo. Chutou longe do gol e agora acabou. Fim de jogo na rua Javari. 0x0. Juventus e São Bento pela Série A2. O Juventus não consegue os três pontos pra entrar na zona de classificação. O goleirão agradece a torcida. É isso. A torcida fez a festa. Vem sua parte. E, ó, com o fim do jogo, a galera sobe pra tirar as faixas. Tem que subir, né? Da hora demais. É isso. Legal demais a experiência. E a torcida do São Bento também comemora o empate. Bom pra eles, né? Um pontinho fora de casa. E colar em peso até, hein? Não sei se vieram de Sorocaba ou se moram aqui em São Paulo, mas... Aí, parabéns pelo jogo. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Bom, rapaziada, é isso. Então, esse foi o vlogzinho de hoje. Diretamente aqui, ó, da Rua Javari com a maravilhosa torcida do Juventus da Moca. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilhe bastante esse vídeo com os seus amigos, fechou? Foi uma experiência muito da hora. Já tava querendo vir aqui, ó, há muito tempo atrás. E recomendo pra todo mundo. Vou voltar porque, pô, quero comemorar um gol do Juventus aqui na arquibancada, né? É isso, então. Me siga também nas redes sociais, arroba Henrique Paiva Underline no Twitter e arroba Henrique Paiva no Instagram, fechou? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou e eu fui!